Cruzeiro, Cruzeiro Para toda a família cruzeirense E caro, não esqueça de ativar o sininho Para receber todas as notificações do Youtube De cada novos vídeos aqui do canal Cruzeiro Sangue na Veio Continuando o vídeo aqui, para quem esperava uma boa notícia Nas negociações por Lucas Romero Cruzeiro praticamente descartou E uma possível volta do Lucas Romero Por agora Já que o Independiente pede por volta De 4 milhões de dólares Valores que hoje chegam aos 20 milhões de reais E como nós sabemos Cruzeiro não tem esse dinheiro Inclusive ele está tentando enrecadar dinheiro Para pagar dívidas na FIFA E o presidente mesmo do Cruzeiro O Sérgio Santos Rodrigues Já destacou que o possível volta do Romero Agora seria só por empréstimo com opção de compra O presidente também disse que o Independiente Está analisando a proposta do Cruzeiro E se eles não tiverem nenhum tipo de oferta Por outro clube, por Romero Pode ser que eles voltem a negociar com o Cruzeiro Mas o presidente destacou E falou que contra o Independiente Falando valores de 4 milhões de dólares Valores que hoje chegariam aos 20 milhões de reais O presidente Sérgio Santos Rodrigues Praticamente descartou a possível volta do Lucas Romero Por esses valores Já que o clube não teria como invertir Nesse alto investimento Voltando aqui a falar um pouco mais sobre o Henrique Que durou apenas 6 meses lá no Fluminense Lembrando que pelo contrato de empréstimo Ele ficaria até dezembro deste ano Mas o Cruzeiro pediu seu retorno A toca 2 Já por lá o Henrique fez apenas 7 partidas Ele chegou lá sendo titular Mas logo depois perdeu a sua titularidade Por lá ficou e deixou aí da paralisação Por conta da Covid-19 O volante é de 35 anos E recebeu aí a liberação do clube tricolor Só lembrando também que o técnico Enderson Moreira Aprovou o retorno dele à toca 2 Só ressaltando aqui que o Henrique tem 12 anos Do Cruzeiro E aí tem o desejo de terminar sua carreira aqui também E aí o Henrique é o oitavo jogador que mais deixou a camisa do Cruzeiro Com 516 jogos De 2008 a 2019 O veterano conquistou 2 títulos brasileiros 2 Copas do Brasil E 6 Campeonatos Mineiros E logo após ele estar muito desgastado Após o rebaixamento da série beira no ano passado Ele acabou optando por ser emprestado pela Raposa Para o Fluminense no início deste ano Então e família Se vocês gostaram do retorno do volante Henrique Ou vocês aí preferiam que ele não voltasse mais a jogar no Cruzeiro Deixe aí registrado aí nos comentários a sua opinião E não esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like Valeu e um forte abraço E até o próximo vídeo